NoTeg Games de volta e gurizada dessa vez eu venho trazer para vocês o meu setup, na verdade não vai ser ainda o meu setup, mas vai ser o meu computador, o upgrade aqui para o canal, primeira vez que eu monto o computador, compro as peças e faço o computador do meu jeito, então eu vou mostrar para vocês como é o meu computador, o que eu comprei, quanto mais ou menos eu gastei e o que ele vai rodar, para vocês que são leigos, mais ou menos o que esse computador tem de bom, tem de tão poderoso, então eu vou mostrando peças por peças aí para vocês darem uma olhada nessa máquina, Começando então pelo mais furioso desse computador que é a placa de vídeo, para quem não sabe, a placa de vídeo é a parte gráfica do computador onde, caramba velho, onde separa aí as máquinas, as máquinas de gerações, separam as gerações das novas para as mais antigas, Então eu trago aqui a GTX 1070 de 8GB, mano, essa placa para vocês terem ideia, roda bastante jogo em 4K, em 4K, mano eu não tenho TV 4K, mas tipo roda, tá ligado? E a ideia maior de pegar uma placa dessa foi para renderizar os vídeos e fazer edição de vídeo aí com mais qualidade, com mais desempenho na verdade, Processador é o i747, deixa eu ver aqui se dá para ver, 47... 4790K, cara, recusa explicações, né? É o processador, esse é o computador, né? É a CPU, é o que move tudo o computador, é o que faz trabalhar o negócio, Então, velocidade, desempenho e 7, né mano? Fonte da EVGA, também da marca EVGA, 750W, Gold, uma fonte muito boa, muito boa, eu não vou usar 100% ela, Porque minha máquina não vai ser preciso usar o total desempenho dela, ela é muito boa, tá ligado? Tipo, ela é muito boa, e para usar, ela começa a usar o cooler, Para você ter uma ideia, o consumo dela, ela começa a ser utilizado o cooler a partir do 50%, só que como eu não vou utilizar ela mais do que 50%, Cara, praticamente eu não vou usar o cooler dela, tá ligado? Praticamente nunca, então o consumo vai ser muito baixo, tá ligado? Comparado a se eu fosse comprar um outro tipo de fonte, que o cooler ficasse full time no talo, tá ligado? Tipo, ligado, se eu estivesse usando 5, 10, 15, ou 20%, ou 100% do computador, né? Da fonte. Esse aqui é o cooler que eu estou utilizando, que é um air cooler, é da Cooler Master, é o cooler hiper, hiper 212x, dá para ver aí? Isso aí, cooler 212x, a placa-mãe é da MSI, o modelo dela é o B85G43, uma fonte, uma fonte, uma placa-mãe top, topíssima. Cara, fiz a instalação dela, para ter uma ideia, ela tem até, na BIOS lá, quando tu vai mexer, tu pode até mexer com o mouse, tá ligado? Cara, eu achei sensacional isso, e é linda, velho, é linda ela, até com um adesivo boladão, um adesivo desse logo aqui, velho, tá ligado? Desse login aqui. E, mano, eu acho que era isso, daí depois tem o gabinete, que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, deixa eu só mostrar a última parte, Eu acho que, por enquanto, é isso, é, e o teclado, eu comprei o teclado da, 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 teclado da Multilaser, teclado muito foda, cara, ele troca de cor, tipo, ele, ele fica vermelho, azul ou rosa. Até estou com ele aqui, para você dar uma olhada, não vai vir o cabo até aqui, mas beleza, aqui, é, aqui. Ele vai virar assim, é de ponta cabeça, aqui, velho, para você ter uma ideia da, 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 que bagulho é louco. Aqui, scroll lock, aqui está azul, agora ficou vermelho, FL mais scroll lock, e agora, mano, ele ficou, é um roxo, velho, é bem rosa, é um roxo, um lilás, tá ligado? E ele fica nessas três cores aqui, a mais forte que parece aqui, é, é o vermelho, vou até desligar a luz para você dar uma olhada, como é que fica no escuro. Na verdade, não vai ficar escuro, né, porque eu estou com, estou com, é, não vai ficar muito escuro aí, porque eu estou com o LED da, da, da câmera ligado, mas... É da hora, mano, é bem da hora. Agora, eu vou mostrar para vocês o gabinete, que é um gabinete da Multilaser, o Ciborg, você pode pesquisar aí. E antes que me perguntem, eu gastei, foi em média de uns 6 mil e meio, mais ou menos, na máquina. É um investimento fortíssimo para o canal, mas um investimento em que, cara, vocês vão ter, vocês vão ter um resultado, vocês vão ter um retorno aí, desse, desse investimento que eu fiz para o canal. Eu vou trazer mais vídeos, não vai ser só de pés, não vai ser só vídeo de terror, eu vou trazer novidades, curiosidades de games em geral, Eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo que eu puder, cara. Se eu conseguir trazer dois vídeos por dia, eu vou conseguir, vou trazer dois vídeos por dia. Se eu conseguir trazer quatro, se, mano, eu vou tentar trazer o máximo que eu puder e na qualidade, né, velho. Eu quero, quero tentar aumentar a qualidade cada vez mais. E vamos lá, gurizada, rumo ao 50k. Eu vou mostrar um pouco da montagem do PC para vocês. E vou mostrar agora um pouco do gabinete aqui. Cara, é lindo, velho, é lindo. Então é isso aí, no final do vídeo agora vai aparecer para vocês aí a montagem do computador, mais ou menos, como é que foi. E em breve, mais para frente, eu trago um setup completo do meu cenário, do que eu uso para gravar e tudo mais. Ah, lembrando, esqueci, esqueci de outra coisa. Eu também tinha comprado há um tempo atrás, eu até não fiz unboxing, não fiz nada, não fiz teste, porque eu fiquei puto porque não tinha funcionado no meu notebook. Mas eu comprei essa plaquinha da Vermídia, né, a Extreme Cap, o 3, para gravar em 1080p, 60fps, que agora vai ser uma maravilha gravar isso aqui, porque funciona no meu computador, né, antes no meu notebook que não funcionava. Então é tudo isso aí para a qualidade do canal, dos vídeos, né. Então, gurizada, peço que vocês deixem o like, comentem nesse vídeo o que vocês acharam e em breve eu vou trazer um setup completo aqui das minhas coisas. Eu tenho muita novidade para contar para vocês, em breve eu vou trazer mais vídeos para contar de mais investimentos que eu fiz aí, mais coisas que eu adquiri. Então eu vou trazer em breve para vocês, beleza? Então fiquem com o vídeo da montagem e antes eu vou mostrar a geral aí do meu gabinete. Tchau! 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 Então, curiosidade, espero que vocês tenham gostado do vídeo E peço que vocês também se inscrevam no canal do Macebão Vai estar o primeiro link aqui na descrição Cara, ele me deu o maior apoio pra montar aqui o PC Ele que veio aqui montou pra mim Ele que me deu as dicas das peças pra montar O cara manja demais, velho Então, peço que vocês se inscrevam lá no canal dele Vão no último vídeo dele E comentem lá, valeu Macebão Comentem todo mundo lá, valeu Macebão E se inscrevam no canal dele Ele deu uma parada aí, mas acredito que ele vai voltar logo logo pro canal dele Ele traz vídeos, velho Os vídeos de ótima qualidade E se eu não me engano é focado aí no Xbox Eu acho que vai trazer mais vídeos aí falando sobre Xbox E jogos, novidades, essas coisas Então, velho, se inscreve lá Comenta no vídeo dele, no último vídeo dele Valeu Macebão Então é isso aí, curiosidade Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixem o gostei Comentem aí qualquer coisa que eu respondo Vocês comentando me motivam muito Eu gosto bastante de ler os comentários Apesar de eu não conseguir responder todos as vezes Mas eu tento ler todos Então, deixa o gostei Se inscreve no canal Se vocês são novos no canal Então é isso aí Um forte abraço a todos Falou Fui Tchau 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 Tchau